Fala meus bruxos, como é que vocês estão? Tudo beleza rapaziada? Espero que sim. Rapaziada, bom, hoje é um vídeo um pouquinho diferente aqui, eu vou estar fazendo uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer, mas eu vou estar fazendo aí e vamos ver se vai dar certo. O que eu estou querendo fazer vai ser pintar esse mousepad meu. Eu acho que está um pouco, sei lá, desconecto com o meu setup. Ele está muito colorido e quando eu comprei ele eu não tinha o pensamento de fazer um setup um pouco mais minimalista, uma coisa mais clean e tal. Eu achei assim, ele é bonito, tem bastante os desenhos aqui, os animes que eu já assisti e tal. Então ele é bem legal, eu gostei pelo grafismo dele e tal. Mas assim, no setup eu achei que ficou muito poluído o ambiente, ficou muita informação, muita coisa aqui. E eu quero deixar uma coisa mais clean, uma coisa mais limpa, né? E por isso que eu tive a brilhante ideia de pintar ele. Eu tive essa ideia, bom, é um mousepad que eu comprei na Shopee, então assim, não é, eu não paguei muito caro nele, é um bem simplesinho. Acho que eu paguei 40 reais nele, 50, acho que foi no máximo isso. Então assim, não é um mousepad muito caro, né? Para eu, se eu estar fazendo isso e não der certo, então não vai ter tanto problema assim, né? Mas eu comprei tinta de tecido, aquela Acrilex, e vou estar pintando ele. Então vamos ver como que vai, se vai dar certo, se não vai. Se der certo ou não, eu vou estar trazendo aqui para vocês, então vocês já sabem se deu certo ou se não deu, ou se vocês devem fazer isso ou não. Eu comprei a tinta preta, eu vou estar pintando ele de preto, tá? E vou estar fazendo o processo junto com vocês aí. E vamos ver se vai dar certo. Se der certo, rapaziada, eu vou ficar bem feliz. Se não der, bom, pelo menos tentei, né? E vai ficar pretinho aí. Se não der, eu só pego e compro outro, fazer o quê? E eu vou fazer essa experiência para saber se vai dar certo e para trazer para vocês também se vocês devem fazer isso ou não, tá? Então eu vou fazer o procedimento certinho junto com vocês e vamos lá. E rapaziada, antes que eu me esqueça, por favor, se inscreva no canal, tá? Eu estou trazendo bastante vídeo para vocês, eu gostaria que eu conseguisse mais inscritos no canal. Então seria bem interessante se eu tivesse a ajuda de vocês, o apoio de vocês, para eu estar vendo que está dando certo, está vingando, as pessoas estão gostando. E assim trazendo mais pessoas. Então comenta aí embaixo também o que você está achando do vídeo, o que você achou, se ficou uma porcaria ou então se realmente deu certo, eu não sei. Vou descobrir isso daqui a pouco, tá? E o meu medo também desse mousepad aqui, se eu pintar, vai ser que eu, conforme eu vou arrastando o mouse, vou jogando, fazendo minhas coisas, vai estar desbotando um pouco ali. Eu não sei se isso vai ser um problema ou se vai acontecer ou não. Eu não sei nem se vai dar certo, na verdade, né? Então vamos lá, vamos pintar esse negócio aí, vamos ver se vai dar certo ou não. Comprei um pincelzinho e vamos fazer o teste. Bom, rapaziada, aqui estamos então com um mousepad aqui, grandão. Eu coloquei na mesa aqui, tirei as coisas para ver se eu não consigo fazer tanta sujeira assim. E vamos lá, eu peguei um pincelzinho mesmo aqui, um pincelzinho de normal mesmo. Eu ia achar aquele, eu ia estar tentando procurar aqueles de, como que fala? De pincel artístico, né? Que ele é mais grossinho, mas eu só tinha esse daqui para conseguir comprar por perto. Então eu comprei esse mesmo e vamos ver se vai dar certo. Essa tinta, falando um pouquinho da tinta, essa tinta aqui é uma tinta bem baratinha, tá? Eu paguei R$6,50 nela numa lojinha de tecido que tem aqui perto de casa. Então, comprei essa tinta aqui, ela tem 37 ml. Comprei duas, no caso de uma não der certo, né? Então, não faltar tinta, não sei. Mas eu acho que um potinho só vai dar o suficiente, viu? Vamos ver, né? Vamos ver como que vai ser agora. Vamos abrir aqui e vamos começar a tacar tinta nesse negócio aqui, meu. Não sei se vai dar certo. Que loucura! Tinta, 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 tinta. Tinta, 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 tinta. Tinta, 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 tinta E esse é o resultado Ficou, ó Uma bosta, galera Vocês podem ver aqui, ó Já até saiu tinta aqui do lado Eu dei umas futricadas nele aqui Depois aqui, pra ver como é que tava E realmente não deu certo Rapaziada, eu já imaginava esse resultado Já esperava por isso Fiquei um pouco pé atrás, mas como assim, ó O mousepad da Shopee e do AliExpress Eu decidi estar fazendo Essa experiência com ele aqui E ver como é que ficava Então assim, serviu de conselho pra que vocês não façam em casa Eu vou explicar o porquê, rapaziada Bom, meus bruxos, tá aqui os dois mousepad Esse mousepad aqui é um Pantera Fallen Eu vou tá deixando aqui no card o vídeo sobre o review dele Eu fiz tudo bonitinho, dá uma conferida lá Vale muito a pena esse mousepad aqui É um mousepad quadrado, tá? 450x450 E esse daqui é 900x400 Então tá aqui o mouse também Esse mouse aqui é um mouse meu antiguinho Que eu usava ele antes No meu setup Mas é só pra exemplificar pra vocês Pra mostrar a diferença de gripe aí Do mousepad Esse daqui Olha como escorre o mouse E agora esse daqui Pintado, né? Vocês viram a diferença, né, rapaziada? É gritante E detalhe Esse mousepad aqui é um mousepad control, tá? E esse daqui ele escorregava até mais que esse daqui Mas o resultado foi esse Acabou com esse mousepad aqui É... A questão de escorregar o mouse Se você tá querendo usar um mousepad Ah, só quer mudar a cor E quer usar pra trabalhar Fazer alguma coisa Tá, você pode pintar aí Você usa pra mexer no computador Fazer suas coisinhas Mas pra jogar Não dá, tá? Não façam isso E eu aconselho fortemente Que vocês não tentem fazer nada disso Com o mousepad que vocês têm em casa Eu fiz essa experiência aqui Só pra trazer pra vocês também Pra exemplificar que Não dá certo Então coisas erradas A gente tem que mostrar também no canal E é isso aí Rapaziada Eu acho que esse Um dos motivos também De não ter dado certo É que a tinta, né Que eu usei Ele é uma tinta pra tecido E a superfície desse mousepad aqui É como a maioria dos mousepad É de produto sintético, né É um tecido sintético que fica aqui Então a tinta Ela não penetra no tecido Ela fica como se fosse uma camada Aqui por cima Assim, ficou bonito Ficou bom Eu achei que ia ficar até mais preto Que esse daqui Ou ficar da mesma coisa Mas você viu que ficou uma cor bem Fosca, né Claro Um cinza mais ou menos Mas assim Não tá Tá mais escuro Do que parece que tá no vídeo Tá por causa da claridade aqui E tudo mais Mas ela não tá tão clara assim Mas isso é o que menos importa, né Não deu certo Não vou usar E o que dá três camadas de tinta nele Rapaziada Por causa que na primeira camada Passei e eu conseguia ver o desenho Por baixo ainda Passei a segunda camada Continuei vendo o desenho Passei a terceira Parei de ver o desenho Que tava por baixo Mas se você olhar ainda Dependendo da luz aqui Que você olha Você ainda consegue ver o desenho Por baixo desse mousepad, tá Mas assim Não vou jogar fora Troquei o mousepad do meu setup Coloquei um outro Vou estar mostrando aqui pra vocês No canal Na atualização do meu setup Então dá uma olhadinha aí Se tiver o vídeo Eu vou deixar aqui no card já E esse mousepad aqui Eu consigo até lavar ele Na verdade Se eu quiser esfregar Arrancar tudo desse preço dele Que ele sai facilmente Por causa que Como a tinta não penetrou no tecido E aqui Se vocês conseguem ver Já tá até um pouquinho Descascado aqui Já que eu mexi nele Então o que acontece A tinta não penetrou no tecido Por ser sintético Então se eu dar uma esfregada nele Com bastante trabalho Eu acho que eu consigo arrancar Toda essa tinta aqui E ele voltar a ser o que era Mas não vou mexer nisso agora Vai ficar assim mesmo Até porque eu vou estar usando Outro mousepad Mas é isso aí rapaziada Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Se você gostou do vídeo Se você serviu Pra você entender Que você não pode pintar O seu mousepad E pelo menos Eu vim pra você Dar umas boas risadas aí Então é isso aí rapaziada Até a próxima Fica com Deus Valeu Falou E fui